13 asteroides vindo em direção à Terra. Assustador! Enquanto os planetas de nosso sistema orbitam o Sol há milhões de anos da mesma maneira, alguns asteroides podem acabar com toda essa calmaria. Cruzando a órbita da Terra, eles representam uma ameaça potencial para nós. Mas qual é a extensão dessa ameaça? Fica até o final para ver os asteroides se aproximando da Terra. Mas antes de ver tudo isso, já vai deixando o seu like. Aproveita e inscreva-se no canal clicando no botão vermelho. E ative as notificações tocando no sininho, para não perder os próximos vídeos. No vídeo de hoje, vamos mostrar quais são os 13 asteroides que vão passar perto da Terra. Alguns deles possuem um tamanho tão grande que podem acabar com toda a vida existente no nosso planeta. Os asteroides são corpos celestes rochosos que orbitam o Sol, embora quase sempre ficam dentro do cinturão principal de objetos de um planeta. Porém, com o passar do tempo, alguns deles se desprendem de seu grupo e podem acabar viajando pelo universo com uma velocidade incrível. Atualmente, existem cerca de 100 cometas e mais de 20 mil asteroides que estão soltos no Sistema Solar. E que podem, ainda com uma chance mínima, se chocar com algum planeta rapidamente. Para que um asteroide seja considerado perigoso, ele precisa ter pelo menos 140 metros e passar pela Terra com uma distância menor do que 7,5 milhões de quilômetros. Esses números podem dar a impressão de que é algo impossível de acontecer, mas lembre-se que isso já aconteceu pelo menos uma vez, com os dinossauros. Número 13, 2016LY48. Esse asteroide, que teve sua descoberta feita há somente 5 anos em setembro de 2023, passará relativamente perto da Terra, em uma distância de 1.665.548 quilômetros. Esse asteroide, com quase 3 quilômetros de diâmetro, viaja em velocidade impressionante. Ele consegue fazer um ciclo completo em sua órbita em apenas 12 dias. E em 2023 poderá ser visto a olho nu no céu de grande parte da Europa. Número 12, Asteroide 1999 AN-10. Esse asteroide pode não parecer muito grande, tem entre 800 a 1.800 metros de diâmetro total. Mas há algo nele muito preocupante. Em agosto de 2027, ele passará apenas 390 mil quilômetros da Terra. Mesmo tendo uma chance pequena desse asteroide desviar de sua trajetória e acabar entrando em rotas de colisão com a Terra, os cientistas já observam qualquer mudança em sua direção. Número 11, Asteroide 2019 DP. Esse pequeno asteroide já por diversas vezes esteve apenas 1 milhão de quilômetros da Terra. Em fevereiro de 2019, ele esteve apenas 1.104.000 quilômetros de norte. E em 2027 deverá estar um pouco mais perto. Porém, devido a seu tamanho pequeno de apenas 60 metros, causaria poucos danos à superfície da Terra. E se caso seu impacto fosse em uma área urbana, facilmente poderia prever o impacto e assim isolar a área. Número 10, 1990 UM. Esse asteroide realmente já causou muito espanto nos cientistas de todo mundo. Em 2027, esse asteroide irá passar muito perto da Terra. E muitos estudiosos indicam que existe a real possibilidade da força gravitacional da Terra atrair o asteroide. Que então irá se chocar com a superfície, mudando toda a vida existente. Com mais de 3 quilômetros de diâmetro, ele passará a 3.930.000 quilômetros da Terra. Esse número pode parecer muito, mas lembre-se que ele foi classificado como potencialmente perigoso e poderá ser visto na Terra em 8 de junho de 2027. Se você acha que existe uma chance muito remota de algum meteoro cair na Terra, saiba que isso não é verdade. Em 2013, na Rússia, o meteoro Chelyabinsk trouxe muito medo e deixou a cidade inteira em estado de alerta. Esse meteoro pode ser visto em todo o país, que depois de cruzar muitos estados, acabou caindo no lago Chebarku, causando pouca destruição aos moradores vizinhos. De acordo com os especialistas da Rússia, o meteoro maior acabou explodindo entre 30 a 50 quilômetros de altitude da Terra. O que ajudou muito a diminuir seu risco para toda a vida existente no país. Número 9 3122 Florence Esse enorme asteroide, com 5 quilômetros de diâmetro, é classificado como um asteroide potencialmente perigoso à existência da Terra. Observado pela primeira vez, em 1981, nos Estados Unidos, ele tem sua magnitude absoluta muito forte. O que quer dizer que é um corpo que não se quebra com facilidade. Em 2017, esse asteroide passou muito perto da Terra, a cerca de 7 milhões de quilômetros. Mesmo parecendo muito longe, o asteroide pôde ser visto na época por telescópios de todo o mundo, o que levou a muitos comentários na época. Número 8 1999 JM8 Esse grande asteroide, de 7 quilômetros de diâmetro, foi visto pela primeira vez em 1999. E desde então, recebe uma atenção especial dos observadores do espaço de todo o mundo. O 1999 JM8 completa uma volta ao Sol a cada 4 anos e meio. E muitas vezes pode mudar sua rota, podendo assim chegar cada vez mais perto da Terra. Em 1990, ele passou perto de nós a apenas 3 milhões e 520 mil quilômetros, metade da distância do 3122 Florence. Em 2075, ele passará novamente perto da Terra, a apenas 38 milhões e 300 mil quilômetros. Mesmo parecendo muito longe, saiba que o enorme tamanho desse asteroide pode fazer com que seu choque com a Terra elimine toda a vida conhecida do nosso planeta. Número 7 2020 VT-4 Em novembro de 2020, esse asteroide passou muito perto do nosso planeta. Ele foi visto em muitas regiões do planeta e mesmo não sendo muito grande, tendo apenas entre 5 a 11 metros de diâmetro, poderia causar muito impacto com seu choque na Terra. Se você é um fã de filmes de ficção científica como eu, sempre deve ficar imaginando como que os humanos poderiam salvar o planeta, caso algum asteroide fosse se chocar com a nossa atmosfera. Filmes como Apocalipse Now e Armageddon sempre mostram a humanidade se unindo para manter a Terra viva. Uma das melhores formas de garantir a nossa sobrevivência é enviando uma nave espacial enorme ao encontro do asteroide. Número 6 99942 Apophis Esse asteroide fez com que esses projetos saíssem do papel e que começasse de fato a ser desenvolvido. O asteroide Apophis possui 370 metros de diâmetro e, segundo alguns cientistas, ele terá uma chance real de se chocar com a Terra de quase 3% em 2029. Após novas observações, os cientistas afirmam que haverá uma nova chance desse asteroide se chocar com a Terra em 2036, sendo uma chance em 45 mil. E mesmo não sendo um asteroide grande, seu impacto na Terra causaria uma destruição de mais de 50 quilômetros. E aí, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? O que você está achando sobre os asteroides vindo em direção à Terra? Deixe seu comentário aí embaixo, mas continue assistindo até o fim para descobrir mais. Número 5 2010 RF1 Esse asteroide, mesmo que pequeno, é o asteroide que mais tem chances reais de acabar colidindo com a Terra. 5% em 2095 Em 2010, esse asteroide já passou perto do nosso planeta a apenas 79 mil quilômetros e pôde ser visto em todas as pessoas da Antártida. Além dessa chance real de impacto em 2095, no próximo ano, em 2096, haverá uma nova chance de impacto, mas dessa vez muito menor. Com uma chance muito menor, com menos de 0,00083%. Alguns asteroides ainda podem acabar se chocando com a Terra, mas por serem pequenos, os efeitos não seriam maiores. Número 4 2012 QD8 Esse asteroide, com cerca de 81 metros de diâmetro, viaja a uma incrível velocidade de 23 km por segundo e passará muito perto da Terra em 8 de março de 2047. Mesmo tendo uma chance em 218.103 de entrar na órbita do nosso planeta, sua velocidade enorme poderá fazer com que o impacto cause muita destruição no raio de 100 km do seu choque. Número 3 2005 QK76 O asteroide 2005 QK76 foi descoberto em 30 de agosto de 2005 com o telescópio Space Watch, nos Estados Unidos. Mesmo tendo uma chance considerada alta de colisão com a Terra, de uma chance em 27 mil, seu tamanho de apenas 31 metros não seria capaz de causar muitos danos no momento de seu impacto. Mas não é somente os asteroides que podem se chocar com a Terra. Alguns outros corpos que estão viajando podem mudar a Terra apenas se aproximando do nosso planeta. Número 2 Gliese 710 O Gliese 710 não é um asteroide, mas sim uma estrela que possui uma mais da metade do tamanho do Sol. Existe uma possibilidade real de que ela possa chegar a bater na Terra, mas só nos próximos 1 milhão e meio de anos. Porém, os cientistas sempre dizem que muitas coisas podem mudar a direção desses corpos maiores. E que mesmo a simples aproximação dessa estrela perto da Terra seria o suficiente para que todos os objetos do nosso planeta queimassem em poucos segundos. Número 1 1538142001WN Esse asteroide foi descoberto em 2001 em um observatório dos Estados Unidos. Com 900 metros de diâmetro, ele poderá ser visto em todo o planeta em junho de 2028, quando passará apenas 250 mil quilômetros do nosso planeta. Caso ele se choque com a Terra, poderá acabar com a vida no espaço de 370 quilômetros. Sendo assim, os cientistas de todo o mundo sempre fazem novas observações e procuram compartilhar as novas descobertas do seu trajeto. Existem sim chances de sermos um dia surpreendidos com um meteoro, que poderá acabar com a vida da forma que conhecemos. Porém, as chances ainda são muito poucas e cada vez mais a nossa tecnologia nos ensina como podemos lidar um dia com a situação. Apenas o asteroide Apophis causou de fato uma preocupação com os cientistas, que já começaram a tentar reverter essa situação, caso o impacto realmente aconteça. Mas mesmo assim, sua destruição não colocaria em perigo a vida da Terra. Você acha que um dia seremos surpreendidos com um asteroide grande se chocando com a Terra? Ou você acha que até esse momento chegar, já estaremos habitando também com outros planetas? Me diga abaixo nos comentários! Se você gostou desse vídeo, veja o próximo vídeo o que será? Grávida de um cavalo? Mãe mostra tamanho da barriga e... Deixa aí o seu like e se inscreva no canal se você ainda não fez isso, porque sua contribuição é muito importante pra nós! Aproveite e compartilhe esse vídeo! Confira agora esses vídeos super interessantes que estão aparecendo aqui na tela. Se você está no celular, talvez esses vídeos não vão aparecer aqui na tela, mas o link deles está aí embaixo na descrição desse vídeo. Clique em algum deles e divirta-se! Tchau! 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 Tchau!